Goiânia conta hoje com três casas de apoio para acolher moradores de rua. Em noites mais frias, como as dos meses de julho, o número de pessoas que procuram esses abrigos aumenta. E é tanta gente que a Prefeitura vai ter que abrir mais uma casa de apoio, agora exclusiva para mulheres. Vamos ver a reportagem. Em Goiânia, a população em situação de rua é de cerca de 1.200 pessoas. Eles se concentram na região central da capital. Essas pessoas estão sujeitas a todo tipo de adversidades, como fome, doenças, frio e violência. Tenso, né, mano? É a rua, muito frio, sem contar que é o perigo, né, mano? O perigo que é tenso aqui. Vocês temem o quê? Maldade do mundo, né, mano? A pessoa vir, desconhecida vir, tacar fogo em nós, fazer alguma maldade. A maldade do mundo é muito grande. A maioria das pessoas que vivem na rua perde sua identidade e autoestima. Vícios, desemprego, desestrutura familiar, falta de estudo, crise econômica. São alguns dos fatores que levam pessoas à situação de rua. Em Goiânia, existem três espaços de apoio. São duas unidades da Casa de Acolhida Cidadã. CAC 1 e 2. Uma no setor dos funcionários e outra no setor leste universitário. A Prefeitura de Goiânia disponibiliza ainda o Centro Pop, na Alameda Botafogo. O CAC 1 é uma casa de passagem para homens e o grupo LGBTQI+, entre 18 e 60 anos. As duas unidades funcionam 24 horas. Já o Centro Pop, das 7 da manhã às 4 da tarde, sem acolhimentos. Nessa época de frio, aumenta a procura para o pernoite nos CACs. No local, além de cama quentinha, um lugar limpo, seguro e com café da manhã. Fernanda Henrique já passou por outras casas de acolhimento. Diz que em Goiânia sentiu diferença. Eu entrei no Centro de Acolhida por desemprego. Eu não bebo, não cheiro, não fumo. A minha vivência com o Centro de Acolhida é cinco anos. E as histórias são sempre assim. Não consegue mais emprego, não gosta de estudar, não tem paciência para estudar. A Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social explica que vários serviços são oferecidos para a população em situação de rua e para aqueles que dependem da rua para viver. São centros de acolhimento, são espaços como se fosse a casa da pessoa. Então, essas pessoas nos procuram e elas ficam nessas casas com tudo o que é próprio de uma residência. O acolhimento, então elas têm dormitório, elas têm horários ali para as refeições, elas têm o banho, como lavar suas roupas. Elas convivem, elas moram neste acolhimento. O serviço especializado em pessoas em situação de rua da Prefeitura de Goiânia irá lançar uma casa só para mulheres. Ele visa atender aquelas que têm a rua como moradia. No primeiro momento serão 20 vagas. Temos esse cuidado com a questão do gênero, com a questão do perfil de cada um. Então, existe aí um perfil para quem é solteiro, perfil de acolhimento para famílias. E agora nós vamos inaugurar um serviço para atender as mulheres. Então, esse será especialmente para acolher o público feminino. E isso mostra, gente, um problema tão sério. É um problema complicado, porque é o seguinte, eu ando cobrando muito das autoridades. Aí você vai na Prefeitura, a Prefeitura não pode obrigar a pessoa a sair da rua. Existe um direito na Constituição que é o direito de ir e vir. Ou seja, simplesmente por estar andando na rua, por estar circulando na rua, sentado numa praça, a Prefeitura não pode ir lá arrancar essa pessoa de lá. Então, ou seja, é complicado. A polícia não pode obrigar essa pessoa a sair da rua, a não ser que ela estiver cometendo um crime, assaltando, furtando, alguma coisa assim e levar para a cadeia. Então, na verdade, não é um problema de segurança pública. Deixou de ser um problema social para ser um problema de saúde pública. Ou seja, a maioria absoluta dessas pessoas que estão nas ruas é viciada em drogas. Seja o álcool, seja maconha, crack, essas drogas mais baratas. Ou seja, é um problema de saúde pública. Precisa criar aquelas clínicas de rua, aquelas vans, ônibus, que alguns estados adotaram, que é o famoso consultório de rua, para tentar internar essas pessoas. É só assim que a gente vai resolver. Porque não é um problema social, não é um problema de segurança pública, mas é um problema de saúde pública que já virou.